Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro. Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 Anete. Esse é meu vinho, estás no chope gelado, mas que bota fogo, e fláflou pra mim. Cida Moraes, por gente carioca, levando até você o melhor do rio. Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente. Gente Carioca entrando no ar, sempre um programa novo, às quintas-feiras, no 14 Anete. Temos cada novidade, a nossa equipe não para nunca. Cida Moraes, incansável. Cida Moraes não vai mais pra casa. Toda noite ela sai pra arranjar coisas boas pra vocês, coisas culturais para o nosso grande público. E coisas internacionais. Já começando com muita pressa o nosso programa de hoje, Cida Moraes foi falar com um cientista da melhor qualidade. Foi no staff dele, vocês sabem, ele é um dos únicos, talvez o único brasileiro, que explora a Antártica. É Antártica, sim. É o continente Antártico. É lá na Antártida. Pega um avião, pega um navio e tá lá. Tem brasileiro na Antártica com Cida Moraes. Esse é meu rio. Cida Moraes, para o jeito carioca hoje, ah gente, vocês vão estar curiosos pra saber o que eu tô fazendo quietinho aqui. num laboratório. Ah, eu vou contar pra vocês. Hoje eu vou invadir esse laboratório aqui, que fica localizado na UERJ. E vou perguntar pro Heitor Evangelista o que é que esse carioca... Não, porque ele é muito carioca. Gente, ele é carioca. Mas mais do que talvez eu e você que tá em casa assistindo. Porque ele foi levar até a Antártida o nosso Brasil e nosso coração carioca. É, ele vai explicar pra gente o que ele... Gente, muito frio lá, né? Heitor, conta pra gente o que você foi fazer lá na Antártida. Frio, né? Bem, a experiência do Rio de Janeiro, a relação do Rio de Janeiro com a Antártida é bastante antiga. Eu creio que a primeira relação do Rio de Janeiro com a Antártida foi na chegada aqui no Rio de Janeiro, das primeiras expedições científicas que foram pra Antártida no começo do século XX. Que passaram, que vinham da Europa e paravam aqui no Rio de Janeiro e continuavam até o continente Antártico. Então, depois disso, o Brasil veio se enganjar num programa Antártico, basicamente lá pelos inícios dos anos 80. E desde essa época o Brasil já tinha uma representação do Rio de Janeiro. O ERG foi a primeira universidade no Rio de Janeiro a ter pesquisadores operando no programa Antártico aqui do Rio. E, ao longo desse tempo, o Rio de Janeiro sempre teve a participação de pesquisadores, alunos, técnicos, que trabalharam na Estação Brasileira do Comandante Ferraz, que trabalharam em acampamentos nas ilhas próximo da Ilha Rio de Janeiro, onde o Brasil opera, no navio polar brasileiro. E agora o Brasil, o Rio de Janeiro, digamos assim, está representado também com pesquisa científica no interior do continente Antártico, onde as condições climáticas são mais rígidas e onde o Brasil tem pouca experiência ainda. Pra você poder ter feito essa pesquisa, você teve que se preparar, né? Você teve algum tipo de treinamento da Marinha? Você se preparou? Seu corpo se preparou? Sua cabeça se preparou? Claro. Pra você trabalhar na Antártica, é necessário ter um treinamento sobre... básico sobre sobrevivência no continente Antártico, a resposta biológica do seu organismo nas condições de frio, e também algumas técnicas de alpinismo, etc. Então, o Programa Antártico Brasileiro, ele tem uma logística bastante estruturada nesse sentido, onde as pessoas podem fazer seu treinamento e depois podem desenvolver suas atividades de pesquisa na Antártica. Então, isso é uma coisa que o Brasil vem aprimorando ano a ano, através da Marinha, através da experiência, dos relatos e dos acontecimentos. Então, é dentro do ponto de vista psicológico, fisiológico, comportamental, e isso é uma coisa muito trabalhada ao longo do tempo. Mas também a gente não pode tirar uma coisa da frente, que existe um pouco também de mito nessa questão. E esses mitos, com o tempo, evidentemente, o mundo está ficando pequeno para o ser humano. Então, à medida que o tempo vai passando, novas tecnologias, novas roupas, novos meios de transporte, vão tornando, digamos assim, a conquista do continente Antártico algo mais simples para o ser humano. Então, hoje você tem, em diversas áreas da Antártica, turismo. Além da pesquisa, no passado havia somente a pesquisa, hoje também há pessoas que fazem turismo, são aventureiros, então tem uma dinâmica de pessoas muito maior do que era até meados do século passado. Então, a Antártica é uma última fronteira, é um grande desafio para o ser humano, mas o ser humano, a cada ano, a cada década, ele avança cada vez mais e vai conquistando ambientes mais inóspitos. E me fala um pouquinho sobre esse módulo que vocês instalaram na Antártida. Sim, o Programa Antártico Brasileiro, durante todo o seu desenvolvimento, atuou basicamente em ilhas subantárticas. Ficam na ponta ali da Península Antártica. Então, o Brasil utilizou algumas facilidades logísticas de chegar até lá. O Brasil não tinha uma experiência muito grande em atividade na Antártica, seja científica ou não. Então, o Brasil escolheu utilizar um local mais, digamos assim, mais seguro, digamos assim, para a logística, que a marinha se desenvolvia. Então, o Brasil ficou hospedado numa ilha, a Rejorge, que é uma ilha que tem um aeroporto, que tem um acesso de navegação razoável no verão. E ali montou a Estação Brasileira Comandante Ferraz. Em torno dessa ilha, o Brasil também passou a explorar outras ilhas, com módulos avançados, com acampamentos, com outras atividades científicas. Então, o Brasil aumentou o seu espaço científico, digamos assim. Depois disso, o Brasil, utilizando navios polares mais sofisticados, pôde aumentar ainda mais as suas áreas de trabalho, indo até o Mar de Wedel e outras áreas no continente Antártico, onde antes também não ia. Então, o Brasil precisava dar esse salto. Então, foi criado o Instituto Nacional da Criosfera, dentro do ProAntar, que é formado por um grupo de pesquisadores que já tinham uma boa experiência do Programa Antártico, e em outros programas internacionais também. E a gente montou um laboratório no centro da Antártica. E demos o nome dele de Criosfera 1. O Criosfera 1 tem qual a sua função? Primeiramente, é de colocar o Brasil num patamar da pesquisa do centro da Antártica. Número 1. Então, alterar um pouco a modalidade de pesquisa que se faz na Antártica. E partir para um estudo do clima do passado mais forte. Então, o objetivo foi esse. E o Criosfera 1 é um laboratório que coleta dado ambiental, dado meteorológico, dado geofísico também. E esses dados... É um laboratório autônomo, ele é todo... A energia dele é eólica e solar, ele não usa combustível fóssil. E todos os dados, ou uma grande parte desses dados, são todos mandados por satélite, e chegam até o laboratório, onde são analisados. Então, é um laboratório que, dentro da pesquisa no centro da Antártica, é um laboratório muito importante hoje já. Ele já tem um status bem interessante. Porque são poucas as estações que operam durante inverno e verão no centro da Antártica. E esse laboratório, ele opera durante inverno e verão, continuamente. Então, ele proporciona uma qualidade de dado extremamente rica, que poucos países até agora conseguiram implementar. Você, como cientista, para você foi um desafio ter ido até a Antártica. Quantas vezes você já foi até lá? E qual foi o seu maior desafio até hoje? Olha, eu já participei de 16 expedições à Antártica. Já fiquei... períodos curtos de um mês, já fiquei períodos de dez meses seguidos, durante o inverno inteiro. Então, você aprende muita coisa, realmente, e cada período que você passa na Antártica é uma experiência a mais que você adquire para uma próxima expedição. Eu creio que, não só para mim, mas, eu diria, para o Programa Antártico brasileiro, os maiores desafios, eles são contínuos. Porque as condições de tempo, elas são bem imprevisíveis, e o Brasil procura sempre fazer pesquisa em locais onde não esteve antes, em locais com marco angelado, em locais em ilhas que o Brasil nunca participou, nunca trabalhou ativamente. E, agora, o Brasil também tem uma participação maior dentro do continente Antártico. E temos, agora, uma função importante em expandir as fronteiras geográficas da pesquisa do Programa Antártico brasileiro. Então, esse é o nosso papel atual, é trabalhar na Antártica em ambientes onde, antes, para nós, havia muitas limitações. Em áreas de mar mais profundo, em áreas mais continentais no continente, dentro da borda do gelo marinho. Então, com as facilidades que nós temos hoje dentro do Programa Antártico brasileiro, era possível desenvolver uma gama de trabalho que, algumas décadas atrás, isso era impossível, quando o Brasil iniciou a atividade científica na Antártica. Quando você chegou lá, o que mais você se surpreendeu? Eu falei, meu Deus, além do frio, dei de cara com o pinguim. Não, com o leão marinho. Não, com uma baleia. O que mais te tocou lá, além das curiosidades? Olha, eu acho que isso é extremamente individual. Por exemplo, é claro que um biólogo que vai para a Antártica vai ter uma pessoa, independente de serem pesquisadores ou não, você está diante de um animal que não faz parte do nosso ambiente tropical e é sempre uma novidade enorme. Então, focas, diversas espécies de pinguim, lobo marinho, tudo isso tem espécies de aves que não são comuns aqui para nós também. Tudo isso é uma grande curiosidade. Mas cada... O meu contato com os meus colegas mostram que cada um tem um entusiasmo diferente. Por exemplo, o geólogo que vai para a Antártica vê a geologia da Antártica de forma muito especial. Se você conversa com um oceanógrafo, ele fica maravilhado com as condições do mar congelado, que é uma outra coisa fantástica. Então, eu que trabalho com a questão de mudanças do clima, eu trabalho em cima de uma geleira. Então, andar em uma geleira tem uma coisa, um sentimento diferente também. Então, existem várias experiências diferentes. E tudo na Antártica é muito diferente. Se você vai trabalhar com a vida marinha, ou se você vai trabalhar com um musgozinho escondido, ou na boca de um vulcão na Antártica, a sua experiência é sempre fascinante e, de certa forma, ímpar. Então, no meu caso, que sou um glaciologista, trabalho com a questão climática, para mim, o mais interessante é trabalhar nas geleiras. Então, trabalhar na geleira e saber que ali está guardado um arquivo do clima do passado é uma coisa que fascina. e fico feliz de ser meu objeto de pesquisa. Obrigado. Obrigado.